Morre o músico Littieres Leite, autor de arranjos de artistas como Ivete Sangalo e Maria Bethânia. Morreu nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, o maestro e compositor Littieres Leite em Salvador. A informação foi confirmada pela produtora do artista. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte do maestro. Littieres dos Santos Leite nasceu em Salvador e tinha 61 anos de idade. Ele era arranjador, compositor e instrumentista. Estava à frente do Instituto Rumpilés, mesmo nome da orquestra que criou em 2006. Além de reger a orquestra, o artista era o responsável por todo o conceito, figurinos, ambientação, passando pelas composições e arranjos de sopro e percussão. Percussionista e saxofonista que acompanhou a cantora Ivete Sangalo por mais de 12 anos, o músico baiano foi o responsável pelos arranjos de muitos sucessos da musa, incluindo Festa, Empurra Empurra, Tô na Rua e Abalogo. Neste ano, Littieres Leite contribuiu com arranjos para o disco noturno de Maria Bethânia. Nas redes sociais, ele parabenizou a cantora. Ansioso por escutar este novo disco noturno, onde tive o prazer e a honra de ter feito arranjos. Viva! Disse Littieres Leite em junho deste ano. Littieres Leite começou a alinhavar as primeiras ideias no tempo em que estudava no Conservatório Franz Schubert, em Viena, na Áustria, onde morou por seis anos. De volta ao Brasil, montou uma escola chamada Academia de Música da Bahia, onde começou a desenvolver pesquisas. É com pesar que comunicamos o falecimento do músico Littieres Leite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto